Tráfego pago talvez não seja a melhor opção para o seu negócio e nesse vídeo eu vou te ensinar outras formas de você divulgar o seu produto ou serviço e como ter uma margem de lucro maior. O meu nome é Tainara, eu tenho mais de 3 anos de experiência com marketing digital e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing e negócios para fazer parte do 1%. Nos últimos anos a maioria de quem trabalha com e-commerce ficou muito focada em adquirir mídia, em fazer tráfego pago. Claro, é uma ótima oportunidade de você anunciar para milhares de pessoas pagando um determinado valor, mas essa não é a única forma de anunciar. Na verdade, o tráfego pago deve ser mais uma das suas fontes de tráfego, ele não deve ser a principal. E hoje em dia você focar somente em tráfego pago pode ser um tiro no pé. Até por questões econômicas, a gente sabe que é normal em uma empresa ter altos e baixos e mudar o orçamento e se diminuir o seu orçamento para campanhas também vai diminuir o tanto de pessoas que entram na sua loja, consequentemente vai diminuir o número de vendas e por aí vai. Por isso, é bom você ter também fontes orgânicas de tráfego orgânico e muito bem trabalhadas. Inclusive, o custo médio por cliques em plataformas como, por exemplo, o Facebook Ads e o Google Ads subiu 17% de 2020 para 2021. E com as margens de lucros já reduzidas, essa dependência excessiva do tráfego pago acaba destruindo muitos negócios. Então, utilizando o tráfego orgânico, você pode ter uma margem de lucro maior, além de ter muitos outros benefícios, como, por exemplo, te aproximar mais do seu cliente. Vira uma empresa que as pessoas veem quase como se fosse uma pessoa, é uma empresa que tem personalidade e não só um site que você entra para comprar determinado produto. Bons exemplos de empresas que fazem um ótimo marketing são a Nubank, Netflix, McDonald's e por aí vai. Além disso, as estratégias de marketing orgânico podem ajudar as pequenas empresas a construírem confiança e credibilidade com o seu cliente. O que vai levar a clientes mais fiéis e uma maior receita a longo prazo. O marketing é uma ferramenta essencial para o crescimento de qualquer negócio, já que ele te ajuda a atrair mais clientes e fidelizar os já existentes. Mas, ao invés de você gastar dinheiro com anúncios pagos em plataformas como o Google ou o Facebook, você pode utilizar, por exemplo, o marketing de conteúdo, dentre outras formas também de tráfego orgânico, para atrair clientes de forma gratuita. E não é só pela questão financeira da sua empresa. O marketing de conteúdo tem um poder gigantesco de vendas, dependendo do seu ramo de atuação. E já aproveita para curtir esse vídeo, verifica se você está inscrito aqui no canal e comenta aqui embaixo, sou 1% para eu saber que você está comprometido com o sucesso. Tá, mas Thay, o que é o marketing de conteúdo? É quando você entrega um conteúdo de valor para o seu cliente. Você ajuda ele gratuitamente a resolver alguma dor ou até a resolver algum problema do dia a dia dele. Por exemplo, vamos supor que você tenha um e-commerce com itens para pet. Você pode criar conteúdos sobre como entreter o seu pet, como deixar ele mais confortável, como ler os sinais que ele está tentando te passar e por aí vai. Isso ajuda a construir a sua marca e criar uma relação de confiança com o seu cliente, além de ativar o gatilho da reciprocidade. Se você não sabe o que é, a gente já gravou um vídeo aqui no canal sobre isso e o link vai estar aqui na descrição para você assistir quando terminar este aqui. Outra estratégia orgânica é o SEO, que é a otimização de conteúdo para os motores de busca. Isso faz com que o seu site apareça nas primeiras posições de busca do Google. Então sabe quando você pesquisa alguma coisa, como por exemplo, receita, bolo de chocolate. As primeiras páginas que aparecem ali depois dos anúncios é o ranking do próprio Google. É construção de SEO. Então você trabalhar no SEO faz com que o seu site, o seu e-commerce, o seu blog, enfim, apareça ali nas primeiras páginas de ranqueamento do Google. E isso envolve a otimização de conteúdo do seu site. Então, por exemplo, utilizando palavras-chave, da estrutura também do seu site, da presença do seu site em outros lugares da internet, como outros blogs, sites. Então assim, o objetivo do SEO é aumentar a visibilidade do seu site, atrair mais pessoas para o seu site e potencialmente atrair mais clientes e vendas. E-mail marketing também é algo que você pode começar a pensar a respeito e colocar em prática no seu negócio. Então como funciona? Você tem uma lista de e-mails que você vai coletar quando o cliente comprar o seu produto ou se ele assinar a sua newsletter. E aí você vai enviar e-mails com diferentes objetivos para o seu cliente. Vai depender muito do seu negócio. Mas não exagere na quantidade. Ninguém gosta de ficar recebendo um monte de e-mail de várias empresas e com muito spam e só com promoções. Então realmente entregue conteúdo de valor para os seus clientes. Faça o marketing de conteúdo dentro do e-mail marketing. E claro, oscilando entre esses e-mails com conteúdo ou até dentro dos e-mails de conteúdo, você pode oferecer ali alguma oferta, algum desconto exclusivo para o seu cliente. O problema que eu digo é quando você faz um e-mail que é só promocional, é só spam. E já te adianto, a maioria dos seus clientes nem vão abrir esses e-mails. Por isso que é muito importante, antes de você definir o título do e-mail, você pensar no que que te faz abrir um e-mail, o que que te faz abrir ali uma mensagem. Para você justamente não criar um e-mail que seja muito comercial e que tire a atenção das pessoas. Ainda falando em marketing de conteúdo, você pode e deve utilizar os vídeos curtos que estão tão em alta atualmente. Seja através dos Reels no Instagram, do TikTok ou dos Shorts no YouTube. Já que eles têm a vantagem de entregarem conteúdo até para quem não te segue. Então vai depender somente de você fazer um vídeo que seja viralizável. E como que eu faço para ter um vídeo viralizável? Basta você seguir uma estrutura que prenda a atenção de quem está assistindo e que tenha ali alguma coisa que faça ele querer compartilhar com algum amigo. Porque essa questão de compartilhar ajuda muito no engajamento. E eu vou te passar algumas dicas para você criar essa estrutura, tá bom? Fica tranquilo que nesse vídeo você também vai aprender como fazer um vídeo viralizável. Então comece com uma chamada atrativa. Os três primeiros segundos do seu vídeo são os principais. É o que vai definir se a pessoa vai continuar assistindo o seu vídeo ou vai pular para o próximo. Então é importante você começar com uma chamada atrativa. Com uma pergunta ou até um desafio, por exemplo. Utilize também músicas e efeitos visuais. TikTok e as funções de Reels e Shorts do YouTube são voltados para vídeos curtos. Por isso é muito importante que o seu conteúdo seja rápido, interessante e divertido. Mostre o seu produto ou serviço de maneira criativa. Crie situações engraçadas, inusitadas, que chame a atenção da pessoa e que faça com que ela queira experimentar o seu produto ou serviço. Inclua uma call to action. E olha, aqui é essencial. No final do vídeo é muito importante você inserir uma chamada à pressão. Não necessariamente precisa ser no final do vídeo, mas geralmente é a posição em que ela fica. É uma frase que incentiva quem está assistindo a acessar o seu site, comprar o seu produto, enfim, a fazer alguma coisa. A tomar alguma ação. Então, por exemplo, você pode falar, clique no link na descrição para saber mais detalhes, ou clique no link para acessar o produto. Algo do tipo, você tem que criar uma chamada para a ação para o seu cliente ali se movimentar e comprar o seu produto ou fazer o objetivo que você queira. Em resumo, para ter grandes chances de viralizar, você precisa criar um vídeo que seja criativo e interessante. Que prenda a atenção do seu público e o incentive a compartilhar. Inclusive, isso também você pode incluir. Por exemplo, já aproveite para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. É melhor você começar com o tráfego orgânico. E conforme você for ganhando mais experiência de marketing e ou tiver mais capital para investir, aí sim você começa a utilizar também o tráfego pago como um aliado. E aí você pode fazer, por exemplo, parcerias com influenciadores, que é uma ótima estratégia de tráfego pago. E, aliás, o roteiro desse vídeo aqui eu tive uma ajudinha de uma inteligência artificial, que eu te mostrei nesse vídeo aqui e te ensinei como fazer cópia para os seus anúncios em 5 minutos. E, aliás, o roteiro desse vídeo aqui eu tive um vídeo aqui e te ensinei como fazer cópia para os seus anúncios.